Olá, tudo bem? Marcelo Aquila por aqui com mais um vídeo, com mais uma dica de construção residencial para você. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre as portas de correr. No caso, essa daqui é uma porta interna de madeira e de correr. Eu quero te apresentar alguns detalhes para que você possa ir, numa eventualidade que você tenha no seu projeto, que você vá colocar aí na sua casa, uma porta como essa, para você tomar alguns cuidados para não cometer alguns erros. A vantagem da porta de correr, pelo menos eu acho que ela toma menos espaço. Essa é uma informação que nem todo mundo concorda, porque uma vez que essa porta fosse, se ela fosse de abrir para cá, por exemplo, esse espaço aqui é um espaço de circulação e o fato de eu ter a porta de correr, esse espaço ele continua sendo um espaço de circulação. Mas no meu entendimento, eu acho, Marcelo falando, que eu ganho um pouco mais de espaço em eu tendo uma porta de correr. Mas eu entendo também que eu preciso ter esse espaço de circulação, que seria exatamente a parte onde a porta de abrir, o espaço que ela tomaria. E talvez a coisa que eu acho mais relevante da porta de correr é que a porta de correr não bate. Então, supondo que eu tenha a minha porta de abrir e uma janela aberta, uma porta aberta e dá um vento, eu não corro risco disso bater. Eu não preciso, no caso de uma porta de abrir, ficar colocando aqueles fixadores de porta no chão ou na parede para segurar a porta aberta. Uma vez que eu não tenha isso, eu não corro aquele problema de ficar com aquelas marquinhas na parede da fechadura ficar batendo. Então, eu sou um fã de porta de correr, porém eu entendo também que não são todos os lugares que é possível de eu colocá-la por falta de espaço. Bom, mas vamos aos probleminhas. Uma vez que eu tenho uma porta de correr, eu preciso ter uma fechadura também. Então, aqui eu tenho separado a parte da chave e a parte do puxador. Uma vez que eu abro essa porta de correr, o ideal era que o meu puxador parasse a mais ou menos uns 10 ou 11 centímetros do batente aqui da porta. Ficar dessa forma aqui. No caso dessa porta aqui, percebe-se que ela vai até o final. Quando a gente opta para fazer, para essa situação onde a porta de correr, ela vai até o final. É quando este vão aqui, ele não é o suficiente. Esta porta aqui deveria ser uma porta com um vão de 80 centímetros. Mas vamos fazer a ponta. Se eu preciso que o vão tenha 80 centímetros, mais essa diferença aqui de 10, 10 centímetros mais ou menos para o meu puxador, para eu ter conforto em puxá-lo. Então, 80 mais os 10, o espaçamento entre os batentes teria de ser de 90 centímetros. Acontece que neste caso aqui, o espaçamento entre o batente ficou com 74 centímetros. Agora imagina, eu tenho 74 menos os 10 centímetros, eu ficaria com 64 centímetros de passagem. Neste caso, optou-se então por eu levar o batente, levar a porta até o final. Olha o desconforto, eu não consigo puxar aqui agora, então eu tenho que levar minha mão do outro lado, para pegar o puxador pelo outro lado, para poder puxar a porta. Agora imagina se você opta, você não gosta desse tipo de puxadorzinho que ele fica escondido e você quer aquele puxador que eu pego ele aqui na frente, é um puxador externo. Aí é impossível, eu não consigo, chego que eu vou bater nesse puxador. Ele precisa ter esse espaço aqui, daí depende do tamanho do puxador, em alguns casos eu tenho até um pouquinho maior, uns 12 centímetros aqui, dependendo da espessura do puxador. Então, informações importantíssimas, você precisa ter conforto na sua porta de correr, então você precisa deixar o espaçamento adequado entre os batentes, para que você possa ter o conforto da porta aqui. Então, são informações simples, coisas que precisam ser pensadas lá na hora da construção, que lá no final, quando a gente estiver finalizando a obra, que a gente vai começar a se deparar com esses problemas, com esses pequenos detalhes. E depois de tudo pronto, aí você acaba quase que, nesse caso aqui, foi aceitada essa situação para não precisar quebrar nada aqui e tal. Mas existem situações, existem casos que isso daqui, isso é um erro, que isso daqui é inadmissível, eu não posso aceitar dessa forma. Eu preciso garantir algumas situações, garantir conforto. Nas obras dos meus clientes, que eu construo para os meus clientes, isso daqui é conversado lá no início. Então, vamos colocar uma porta de correr. Tudo bem, eu tenho espaço para colocar uma porta de 90 centímetros, para que quando eu deixo a porta aberta, eu tenha uma passagem de 80. Eu tenho esse espaço? Legal. Então, mantemos dessa forma. Não tenho esse espaço, eu posso diminuir o vão da porta? Posso ou não posso? Se eu não posso, então eu acabo partindo para a porta de abrir. Então, são situações de projeto que a gente precisa ter muito bem clara para evitar esse tipo de problema. Certo? Com esse vídeo, espero que você tenha entendido um pouquinho sobre porta de correr, um pouquinho sobre como colocar, sobre se é vantajoso ou não colocar e quais são os detalhezinhos que eu preciso pensar com relação ao conforto, com relação ao tamanho, com relação ao puxador. Tá bom? Não esqueça que na próxima semana agora, não, nesta semana, ao longo dessa semana aí, nosso curso de como fazer a contratação assertiva aí da mão de obra, como se comunicar melhor aí com os contratados para que nós tenhamos o menor número de problemas possíveis na sua construção, que nós tenhamos, tentar reduzir ao máximo os prejuízos causados e pela falha na comunicação com o pedreiro, na falha da comunicação com quem vai instalar uma porta como essa. Se fosse bem comunicado, bem conversado, talvez esses problemas não teriam ocorrido. Então, fica esperto. Vou deixar um link aqui na descrição e no card para que você possa aí se informar um pouquinho melhor do que é que eu vou fazer, do que é que está acontecendo. Tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, divide com seus amigos, compartilhe aí com toda a sua comunidade e como eu sempre digo e tenho dois pedidos, me ajuda a bater aí a meta de 5 mil inscritos até o final de dezembro de 2017 e me ajuda também a transformar esse canal, esses conteúdos aí no maior canal de comunicação relacionados à construção residencial aqui do Brasil. E para isso eu conto com a sua ajuda. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e me ajuda a fazer essa revolução aí no mercado da construção residencial. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí